Veja a imagem do OVNI em Miami que tem viralizado. Caiu em todas as redes sociais este vídeo ou olha bem. E em seguida a mobilização da policia foi captada em um shopping em Miami na semana passada essa ocorrência se daria pela presença de OVNIs. Viralizou assassinas da patrulha da policia. Nas imagens conseguimos ver muitas viaturas espalhadas. Pessoas comentaram que os seres vistos tinham mais de 3 metros de altura e quando se moviam causavam distúrbios como fogos de artifícios. Ainda não se sabe ao certo pois o governo americano ainda não se pronunciou sobre a presença não esperada. Veja no vídeo a luz e as viaturas ao redor. O alienígena está circulado no vídeo ou observe bem. Foram momentos de realmente terror em pleno shopping necessitando de diversas viaturas. Tal eventos nunca tinha acontecido antes o que será que está por vir? Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para não ser abduzido.